O projeto Renner Part 2, cuja metodologia se baseia nos resultados obtidos na sua primeira edição, procura o estabelecimento de um pré-regulamento europeu para a reabilitação energética dos edifícios patrimoniais, de uso público ou privado e a criação de um relatório padronizado para a sua análise. A primeira atividade do projeto Renner Part consiste na seleção de critérios e rácios de classificação energética de edifícios patrimoniais, escolhendo sete casos de estudo, edifícios significativos do património cultural de Castelo e Leão e áreas do norte e centro de Portugal. Entre os critérios utilizados para a seleção dos casos de estudo, foram tidos em conta 4 pontos. Que o edifício esteja incluído no catálogo de bens culturais. Que o edifício tenha alguns dos seguintes usos, residencial, hoteleiro, formativo, administrativo, museológico ou religioso. Que ao edifício venham pessoas que não residem nele. E, finalmente, que o edifício tenha instalações consumidoras de energia. Os rácios que foram tidos em conta são o ano da construção do edifício, a tensão de abastecimento, a potência elétrica instalada, a instalação térmica, o consumo energético, a temperatura mínima e máxima, o coeficiente de transmitância em paredes e em aberturas e, finalmente, o número de pessoas que ocupam ou visitam o edifício. Entre os casos selecionados, encontra-se a colegiada de São Luís, em Vila Garcia de Campos, província de Vaioly, Espanha. Foi declarada monumento em 1983. Apresenta um desafio ao nível térmico em algumas zonas. É preciso dar uma resposta à medida das necessidades ocasionais de iluminação, aquecimento e controle de parâmetros higrotérmicos, em espaços bem diferenciados, destinado a alguns a museus e outros ao culto, como as suas esplêndidas igreja e sacristia. Outro caso estudado foi o Castilho de La Mota, em Medina del Campo, Vaioly, Espanha. Monumento que tem boas instalações de aquecimento e iluminação, usadas por funcionários, trabalhadores e visitantes. Seria necessário uma modernização das instalações para reduzir o consumo energético e o aproveitamento das energias renováveis. O Palácio Episcopal de Astorga, ou Palácio Gaudí, localizado na cidade de Lionesa de Astorga, que juntamente com o recinto amuralhado romano, forma uma zona monumental. Este edifício histórico, localizado no Caminho de Santiago, recebe uma grande afluência de visitantes ao longo de todo o ano, pelo que o seu consumo energético é importante. O Palácio de Moctezuma, ou Casa de Lox Cornerro, fica na localidade da cidade do Rodrigo Salamanca, Espanha. É um edifício histórico reabilitado e atualmente em pleno uso público. Tem salas de exposição e biblioteca distribuídas entre os seus dois pisos, onde são efetuadas diversas atividades culturais. O Museu Abade do Bassal está localizado no Centro Histórico de Bragança, no norte de Portugal. Os utilizadores que frequentam o imóvel são funcionários, visitantes, especialistas, alunos, entre outros. O edifício foi remodelado com várias obras entre os anos de 1992 e 2006. É importante avaliar o seu funcionamento e eficácia, bem como os consumos, o impacto sobre o edifício e as obras expostas, o conforto ambiental e a eficiência energética. A Catedral de Vila Real, ou Igreja de São Domingos, situa-se em Vila Real, Portugal. No início do século XI, o edifício foi dotado de aquecimento do piso radiante, destinado ao condicionamento do ambiente de forma ocasional, garantindo um conforto mínimo para os utilizadores da igreja durante as celebrações religiosas ou atividades culturais. O projeto procura avaliar a sua eficácia. Finalmente, o Museu Histórico Militar de Almeida, localizado num dos baluartes da muralha que envolve a localidade. Este monumento nacional é usado habitualmente pelos funcionários do museu e pelos visitantes que frequentam durante cinco meses do ano. As obras de condicionamento realizada tiveram por objetivo climatizar as diversas salas abobadadas sem alterar o seu espaço e a sua construção em pedra. Este projeto procura avaliar a eficiência das soluções que foram adotadas. Depois de realizada a caracterização energética do edifício patrimonial considerado identificadas as medidas para a redução do consumo energético, proceder-se-á à simulação dinâmica destas medidas sobre o comportamento do edifício. Depois desta última etapa, os gestores e proprietários do edifício terão a informação necessária para avaliar uma possível implementação dessas medidas. Entre os resultados esperados do projeto incluem-se a integração de novas técnicas nas intervenções, o desenvolvimento de novos materiais energeticamente eficientes, a oferta de soluções execuíveis e a redação de um pré-regulamento no que diz respeito a esta matéria. Pretende-se, como resultado final, a redução do consumo energético na manutenção e no uso dos edifícios patrimoniais.